Bom dia! Que a graça, a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam nossas vidas. Vamos exaltar a Cristo adorando em nossas casas, com nossas famílias. No livro de Mateus, no capítulo 7, no verso 24, está escrito Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Tenham em mente os membros de cada família, que estão intimamente ligados aos céus. O Senhor tem especial interesse nas famílias dos seus filhos aqui na terra. Os anjos oferecem a fumaça da fragrância do incenso pelos santos que oram. Então, em cada família, acendam ao céu orações, tanto de manhã como na hora fresca do final do dia, em nosso favor. Apresentando, diante de Deus, os méritos do Salvador, de manhã e de tarde, o universo celestial toma nota de cada família que ora. Já pensou? Todo dia pela manhã, quando apresentamos-nos a Deus, e todo dia no final da tarde, quando nos apresentamos a Deus em agradecimento, Os anjos levam a Deus as nossas petições e a anotação das famílias que estão orando. Portanto, é muito bom e importante para a nossa vida espiritual, da nossa família, que antes de sair de casa, para o trabalho, toda a família se reúna. O pai ou a mãe, na ausência dele, deve rogar fervorosamente que Deus os guarde durante todo o dia. Em cada família, deve haver um tempo determinado para o culto matutino e para o vespertino. Quão apropriado é que os pais se reúnam com seus filhos, antes de quebrar o desejo, ou seja, antes do que nós chamamos café da manhã. Agradecer ao Pai Celeste, sua proteção durante a noite, e pedir auxílio, guia e proteção para o dia, é muito adequado. E quando vem chegando a noite, nos reunirmos, uma vez mais, na presença de Deus, pais e filhos, para agradecer pelo dia que findou e toda a proteção que Deus nos deu. O culto familiar não deve ser governado pelas circunstâncias, não deve orar ocasionalmente, porque assim fazendo, levamos os filhos a considerar a oração sem importância especial. O culto vespertino e o culto matutino sem importância. E há muito significado na oração para os filhos de Deus. E as ofertas de gratidão devem acender diante de Deus de manhã e à tarde. Em nossos esforços pelo conforto e felicidade dos hóspedes, não esquecemos da nossa obrigação para com Deus. A hora da oração não deve ser negligenciada, porque estamos com os hóspedes em casa. Não devemos conversar e nos divertir até que fiquemos tão cansados para fluir no período de devoção. Fazer isso é apresentar a Deus uma oferta defeituosa. Cedo, ainda ao anoitecer, quando podemos orar centro pelo amento e de maneira inteligente devemos apresentar nossas súplicas. Erguendo a voz em feliz e grato louvor a Deus, com um dia abençoado. Amém? Que Deus nos abençoe. Que nós possamos exaltar a Cristo, levando a nossa família em oração, todos os dias pela manhã e todos os dias à noite. E se você está sozinho na sua casa, todos os dias de manhã, leia a Bíblia, cante-o, leia o verso da Bíblia, cante-o louvor ao Senhor, dobre os seus joelhos, ore e conclua seu culto a Deus. Amém? Que Deus nos abençoe e eu, permitindo Deus, aguardo vocês amanhã para o nosso próximo encontro. Até lá!